Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. Hoje eu quero orar e orar com muita fé por você para que Deus venha repreender uma das maiores armas espirituais que o inimigo usa contra o ser humano. O nome dessa arma é medo. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo venha repreender todo e qualquer medo que você possa ter no seu coração de algo que possa acontecer no seu presente ou no seu futuro. Você sabia que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último livro, a Bíblia está escrita na Palavra de Deus 366 vezes a palavra não tenha medo, ou seja, não temas, que é a mesma tradução, não tenha medo. Eu estou com a Palavra de Deus aberta aqui no livro de Jó, no capítulo 3, no verso 25. E esse versículo diz exatamente assim, Aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Aquilo que eu receio me aconteceu. Ou seja, aquilo que eu tinha medo me sobreveio. O que eu mais temia, o que eu mais tinha medo que acontecesse na minha vida, acabou acontecendo. Aquilo que eu receio que acontecesse na minha vida, me alcançou e me aconteceu. Uma das maiores armas do inimigo é o medo. Todas as vezes que você tem medo que algo aconteça, e o pior, o pior de tudo, quando você tem medo e você abre a tua boca e você confessa o teu medo, você deu uma força, você deu uma legalidade ao inimigo que você não tem ideia. Então, aquilo que representa medo, você não pode nem estar falando. Você entende? Hoje eu vou dar uma direção muito forte, muito poderosa, onde irá fazer com que esse medo, todo medo, venha a ser repreendida, venha a ser repreendido. venha a cair por terra. A Bíblia diz que quando Pedro caminhou sobre as águas, que ele afundou e o Senhor Jesus o segura pela mão, a primeira coisa que ele pergunta, que ele diz é, por que você teve medo? Por que você teve medo? Aleluia! Nesse dia, eu quero orar a Deus. Vou te ensinar um ato profético poderoso, um ato profético muito poderoso. E também vou te ensinar algo aqui relacionado a sonhos, que você tem que ter vigilância. Tá bom? Primeiro, deixa o seu nome aí nos comentários, escrito, para que venha ser registrado nessa oração que eu irei fazer agora. Tá bom? Você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja. aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu entro aqui para falar de Deus, orar pelos seus filhos e filhas. Amém? Você que está pela primeira vez, consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se? Então, quando você clicar nessa palavra, o próprio YouTube irá escrever o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. Seu nome, uma vez escrito, sempre que eu entrar aqui para orar, eu entro aqui três vezes ao dia. Sempre que eu entrar aqui para orar, eu vou estar apresentando o seu nome, a sua vida para Deus. Amém? e eu tenho certeza que Ele há de te abençoar, o Senhor há de te dar vitória. Glória a Deus. Então, clique aí na palavra inscrever-se. Peço também agora que todas as minhas ovelhas cliquem aqui no símbolo do gostei, tá certo? É uma mensagem que você manda para o YouTube que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então, ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Eu gostaria, nesse momento, você que pode, só você que está aqui comigo agora primiciando a Deus, você poderia compartilhar essa oração com cinco pessoas, as cinco pessoas mais importantes para você, que você ama, que você quer bem e que você quer que Deus venha livrar de toda a seta de medo, de maldição. Você pode fazer isso, compartilhe aí com cinco pessoas em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estou abrindo aqui a Bíblia, eu estou abrindo aqui a Bíblia no Salmo 91 porque foi uma direção que Deus me deu aqui agora em nome do Senhor Jesus. Olha a direção que eu vou entregar para você. Todos nós que estamos na campanha de Daniel, nós temos a nossa agenda caderneta, o caderno, mesmo você que está entrando aqui pela primeira vez, o que é que você irá fazer? Você que tem a sua agenda caderneta, você vai pegar uma folha de papel da sua agenda, da sua caderneta. Você vai pegar uma folha de papel e você vai você vai tirar essa folha de papel. Tá bom? Pronto. Você vai tirar essa folha de papel. E o que é que eu quero que você faça? Hoje, durante o dia, você vai parar só você e Deus. Não é para falar com ninguém. Não é para dar legalidade. Aí eu falei que ia te ensinar algo sobre sonhos. Existem sonhos tão ruins que nós temos. Às vezes, você pode ter um sonho muito ruim que é um ataque do inimigo, do adversário. É o inimigo ali querendo fazer algo com você. é Deus te mostrando mesmo que você está passando por um ataque espiritual. E a pessoa, às vezes, ela acorda, a primeira coisa que ela faz é dizer assim, hoje eu tive um sonho terrível. Fulana, hoje eu tive um sonho terrível. Eu sonhei isso, 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 isso. Não, você não deve falar. Existem sonhos que você não deve falar. O que é que você faz? Você teve um sonho ruim? Se você acordou de madrugada, é três da manhã, acabou de ter um sonho, um pesadelo. Você vai pegar sua Bíblia, você vai abrir no Salmo 91 e você vai ler o Salmo 91. Ou então você vai entrar aqui no canal, colocar lá o Salmo 91 no seu ouvido e você vai ouvir. E depois você vai tentar dormir de novo. E pela manhã você não toca no assunto. Sonho ruim você não toca no assunto. Quando você toca no assunto você já está dando a legalidade. Você entende? Sonho ruim você não fala. Ah, eu sonhei com uma cobra. Eu sonhei com o dente caindo. Sonhei com o cabelo caindo. Tem coisas que você não deve falar entre você e Deus. Repreende e acabou e ponto final. Não pode falar porque dá legalidade e dá mais força ainda. Você entende? Então, aí tem pessoas que dizem assim é realmente acontecer uma coisa ruim e eu sonhei e até falei com você. Não foi fulana? Claro. Você falou, você deu legalidade. Então você não fala. Entendeu? você vai escrever na folha de papel qual o seu medo? Qual o medo que você tem no seu coração? Meu bispo, meu maior medo é perder meu filho, perder minha filha. Estou dando exemplos. Meu maior medo hoje, meu bispo, é perder o meu emprego. Meu maior medo é perder o meu emprego. Eu lembro de uma pessoa, eu era menino, mas eu lembro. Essa pessoa tinha dois trabalhos, dois. E um desses trabalhos, um, era só para pagar o plano de saúde. Essa pessoa dizia assim, meu maior medo, meu maior medo é não ter plano de saúde. Meu maior medo é ficar doente e não ter plano de saúde. Quando essa pessoa foi desempregada de um trabalho, só ficou com um, ela descobriu que estava com um problema sério no coração. E ela não tinha mais o plano de saúde. e ela morreu sem ter o, porque ela dizia assim, se um dia eu ficar doente, eu só vou para o hospital particular. Meu maior medo é não ter um plano de saúde. Perdeu o emprego, não pôde pagar o plano e morreu sem ter o plano de saúde. Então, aquilo que você tem medo e que você confessa, o inimigo já sabe, ali vai dar força. Está aqui escrito, o que eu tinha medo me aconteceu. Então, você vai escrever, meu maior medo, meu bispo, meu pai morreu com tal doença, minha mãe morreu com a mesma doença. Eu tenho, eu tenho, na árvore genealógica, casos de família que todo mundo morre com a mesma doença. E o meu medo é morrer com essa doença. Então, você vai escrever aí. É isso. Você irá escrever, meu bispo, o meu medo é morrer sozinha. eu até hoje não consegui ter um relacionamento, até hoje eu não consegui ser feliz na área sentimental e o meu medo é morrer sozinha, morrer sem ninguém. Você vai escrever, você vai, pode escrever assim, o meu medo, escreve assim, o medo que eu tenho, porque eu quero que você escreva dessa forma, o medo que eu tenho é esse, 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 porque na oração de amanhã, será, amanhã será uma oração de sete minutos na oração de amanhã, nós vamos fazer um propósito forte aqui, vamos esmagar, vamos esmagar esse medo, esmagar esse papel e quando esse papel que você já preparou aí será, foi esmagado, esse medo cairá por terra e não se fala mais nisso, vai ser enterrado e você não desenterra mais. Quando eu digo enterrado, é porque vai cair por terra, não é que você vai enterrar, entendeu? Vai ser, vai, acabou. Você entende, ovelha querida? Então amanhã na oração do dia, quando eu vou orar o Salmo 91 hoje e vou orar o Salmo 91 amanhã na oração do dia também. E nessas duas orações eu creio que todo medo será repreendido. Hoje eu estou dando uma direção e amanhã vou fazer esse propósito. Nessa campanha de Daniel, essa oração vai te ajudar muito, muito, muito. Tenha certeza disso. Amém? você entendeu? Você entendeu o que eu falei? Meu bispo, eu tenho um filho que está num processo de vício. O meu medo é que algo de ruim aconteça com ele. Então você vai escrever o medo que eu tenho. Não escreva o meu medo. Escreva assim, o medo que eu tenho. Porque quando você escreve meu, você está dizendo que está tomando pó. Você escreva o medo que eu tenho é ficar desempregado. O medo que eu tenho é ficar doente. Você vai escrever dessa forma. Tá bom? Na oração de amanhã vamos esmagar e vai ser vitória. Glória a Deus. Antes de orar, eu quero ouvir um testemunho. Eu quero ouvir um testemunho e depois vamos orar o Salmo 91. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos ouvir aqui. Bom dia, Bispo Bruno Leonardo. Eu me chamo Rose. Sou aqui de Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Sou sua ovelha há cinco anos. Que bom. Conheci o seu canal através do Salmo 91. E tenho um testemunho da campanha de Daniel do quarto dia. O testemunho é que a minha mãe foi curada do câncer na garganta. A minha irmã levou ela no dia quatro pra abrir os exames. O médico olhou e falou pra minha irmã e pra minha mãe. Deus operou um milagre na tua vida. Você foi curada do câncer na garganta. Obrigado, Bispo, por entrar todos os dias na nossa casa pra fazer parte da nossa família. Nós te amamos. Eu e minha família somos gratas por você existir. A tua voz acalma o nosso coração. Eu já te disse que te amo hoje, Bispo. Eu te amo. Nós te amamos. Oh, meu Deus. Muito obrigado pelo carinho, viu? Quando ela falou a sua voz nos acalma, eu lembrei de uma promessa que Deus me fez. Deus disse que eu ia rodar o Brasil inteiro e outros países para pregar a palavra. porém, a minha voz chegaria primeiro do que o meu corpo. Então, esse lugar que ela falou aí, eu não fui ainda lá. Mas a minha voz já chegou lá. Então, é um cumprimento de uma promessa de Deus. Deus, Ele é muito fiel. Não é verdade? Vamos ouvir só mais um. Olá, Bispo. Meu nome é Willian. Falo de Jacarei, São Paulo. São Paulo. Eu quero te contar o testemunho que aconteceu esse ano comigo, com a minha mãe, com o meu pai. Em março, meu pai foi diagnosticado com câncer no pulmão. Meu Deus. Metástase para o cérebro. Livra a senhora dessa má hora. E para a minha mãe, para a minha, ali, a gente ficou sem chão. Mas, em momento algum, a gente desanimou. A gente perdeu a fé. Em momento algum. A gente só creu mais em Deus e ficamos firmes nas suas orações, meu Bispo. E meu pai ficou um mês internado. Fez a biópsia. Depois de dois meses saiu o resultado. E no resultado da biópsia constou que meu pai não tinha câncer, meu Bispo. Foi um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus, Bispo. Meu Deus. E, esse ano foi um ano muito pesado para a gente. Porém, a gente saiu desse deserto e hoje, meu pai, graças a Deus, está ótimo. De 90 quilos, meu pai chegou a 40 quilos. E hoje ele já está com 70 quilos. Já está andando normal, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus, ao Senhor. E, obrigado por tudo. Boa noite. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Manda um abraço para a sua mãe, para o seu pai. Eu creio que Deus já entrou com providência e nunca mais ele passará por isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos, nós vamos orar. Nós vamos orar o Salmo 91. Deixa eu dar só um recado. você que está no propósito, que pediu o seu propósito dos mais que vencedores. Assim que você receber, assim que você chegar na sua mão, tire uma foto e me marque no Instagram e marque a cidade, sua cidade. Eu quero saber de qual cidade você é, onde é que está, onde está chegando, tá bom? De qual cidade você é. E se você não receber o seu ainda, calma que vai, que vai chegar. oro muito, estourando muito pelos mais que vencedores, porque através de vocês nós iremos fazer grandes obras sociais como estamos fazendo. Inclusive, você que viu, não sei se você chegou a ver, se você não viu, tire um tempinho, vai lá no meu Instagram, veja a festa que nós fizemos do Dia das Crianças. Foi muito bom, foi lindo, eu gostei muito. E esse mês agora, de outubro, ainda quero fazer duas doações que Deus colocou no meu coração. Esse ano ainda, eu quero fazer uma grande doação para um hospital, em breve eu vou falar o nome aqui, e também, ainda esse ano, eu quero fazer, estamos vendo para fazer duas visitas do profeta. Uma seria em Manaus, porque tivemos para fazer uma vez, mas devido à chuva não deu certo, e a outra seria no Mineirão, no Mineirão. Porém, o desafio é muito grande, inclusive, o Bispo Kleber está indo lá em Minas Gerais na segunda-feira para conversar com a diretoria do Mineirão. Tudo certo, nós temos que pagar já a metade do valor, porque assim, nós pagamos a metade do valor para segurar a data. Por isso que eu peço às ovelhas, que já estão no propósito dos mais que vencedores, que mesmo antes do carneiro chegar aí, você pode fazer a sua primeira semeadura para nos ajudar a fechar as datas das visitas do profeta que vamos fazer de agora final do ano ao ano que vem inteiro, como Maracanã eu quero fazer. Nós queremos ir em lugares que nós não fomos ainda, Acre, Roraima, nós queremos ir em vários lugares que nós não fomos ainda. Voltaremos em Aracaju, em um estádio, um lugar muito grande lá também. Enfim, isso é através do propósito dos mais que vencedores. Só oro e peço a Deus que na área da sua luta, da vergonha, que Deus te faça um mais que vencedor. Amém? Você crê? Nós vamos agora orar o Salmo 91. Não esqueça, amanhã, na oração do dia, papel escrito, aquilo que você, aquilo que, aquilo que representa um medo na tua vida, no teu coração. Será esmagado. Amém? Nós vamos orar o Salmo 91 agora. e quero que, com muita fé, você repita comigo essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Deus dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora, com muita fé, ore comigo, Pai Nosso, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga graças a Deus. Ovelha querida, não perca a oração de amanhã, amanhã, a oração do dia, serão só sete minutos a oração de amanhã, nós vamos orar o Salmo 91, esmagar tudo aquilo que representa um medo na tua vida, amém? você que acabou de entrar aqui enquanto estávamos orando, clique aí abaixo na palavra inscrever-se para que seu nome venha a ser escrito nesse canal e a partir de hoje eu vou estar sempre orando pela tua vida, tá? Eu peço agora que convoco a todas as minhas ovelhas que compartilhem essa oração com o máximo de pessoas que você puder e que chegue até muitas pessoas que estão doentes, enfermas, com medo de perder a vida com medo de algo de ruim aconteça e através dessa oração esse mal será repreendido que Deus te use como um anjo no dia de hoje amém? 18 horas nós voltamos na hora sagrada no horário da viração eu já te disse que te amo hoje te amo ovelha querida que Deus te abençoe ovelha querida